Tô viciado nessa rotina, a maior vadia que eu peguei na vida É o meu próprio trabalho, e cê não falha Vê se cê pega essa fita, otário, o necessário é a luta Me destaquei de toda essa disputa, deixa confuso As puta de camarim, chupa, luta essa porra sozinho Correcionando bling bling, fumamos em marroquim Grimm, ice, purple, sprites, all day, all night Check, mate, fight, pode esquecer o combate Que hoje mais tarde, ou na minha viagem Dicas, gold chains, more veins, finas, lindas, também honrem Minhas rimas, essas minas ouvem, e elas só vêm Quando eu falo sincero, honey, good day Deixa o céu próximo do inferno Honey, good day Viver fama, dinheiro e poder ter prazer de fazer o que eu bem entender Olha, já posso escolher, tirando as notas, folheando meu cachê Deixa o tempo dizer, deixa o tempo dizer Tem passado um tempo pensando na vida Próximo passo, me manter na briga Fora de intriga, ginga Adrenalina me ensina, manter meu foco na trilha Olhar dessas mina me agita Cheirosa, gostosa me instiga Desfila pra mim de calcinha Enquanto te digo que é minha Lembrar do que é bom e lembrar que já estive ao seu lado Levar que sua vida é só um filme e nada é combinado Que sou diretor desse roteiro chato Trato, tudo no passo a passo Com fé, acredito no dom E a todos que tão do meu lado Tá tudo certo como tem que ser Tranquilo, sigo, fiz por merecer Não acreditar, melhor pagar pra ver Só quero saber o que vai fazer e quando Me investigar com meu irmão no tango Sempre com os planos tramando Vamos, continuar nesse ramo Chama, só quem tiver me escutando Bando, tô alucinado dançando Outros tão se iludindo, se amando Poucos sabem do que eu tô falando E eu só de longe observando E eu só de longe tô chapando 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 Honey, 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 co-dain Honey, honey, co-dain Honey, honey, co-dain Uh Se aro-pumma, uma, só mais uma Honey, co-dain Honey, co-dain Pai, primeiro de tudo E eu só de longe tô chapando Se aro-pumma, honey, co-dain E Se aro-pumma, honey, co-dain Honey, 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 co-dain Honey, honey, co-dain Honey, co-dain Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.